Adriano Cunha, coordenador da Operação Lei Seca do Agreste Meridional. Muito bom dia, tenente. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro, essa operação deve ser realizada de que forma? Quais os tipos de ações que a coordenação da Operação Lei Seca deve implantar, principalmente nesses dias de festival? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Recife. Nossa operação vai estar a partir de hoje, todos os dias, durante o FIG, em horários e locais diversos, que não podemos divulgar. Temos como objetivo garantir a segurança do trânsito. A Operação Lei Seca existe há 11 anos, é composta pela Polícia Militar, pela Secretaria de Educação e o DETRAN. Nós somos um abrigo de trânsito, então, além, muita gente fica pensando que a gente está só com a questão da alcoolemia. Todos os agentes são portariados, são agentes da Autoridade de Trânsito e vão fazer todas as autuações necessárias para garantir a segurança do trânsito. Coordenador, a gente também queria saber, assim, quem é o público-alvo dessas operações? São só o pessoal que vai para o festival ou, como um todo, quem segue ali pelas estradas, passando por Garanhões? Todas as pessoas que estiverem trafegando no momento da operação são público-alvo. A gente não tem um público definido, não. Nós queremos garantir a segurança do trânsito, evitar acidentes e óbitos na região. Nosso objetivo principal, o objetivo da Operação Lei Seca é salvar vidas. Coordenador, e existe uma expectativa de quantas pessoas devem ser impactadas aí com essas fiscalizações? Não temos um número exato. Nosso objetivo é tirar de circulação quem tiver ameaçando a segurança do trânsito. Tivemos no Viva Garanhões, inclusive minha equipe é que... Secretário? Coordenador? Vamos fazer o seguinte. Tava lá em 93, 33 alcoolemias. Em quatro dias tivemos 33 alcoolemias durante o Viva Garanhões. Nós esperamos que o pessoal tenha se conscientizado e que durante o festival esse número seja reduzido. E para falar um pouquinho também, porque muitas pessoas sabem da operação, mas não tem noção da importância dela. O principal, como você já falou aqui, o principal objetivo é garantir a segurança das pessoas. Então, é de fundamental importância que eventos como o do FIG, o tamanho que o FIG tem, contem com esse tipo de operação. Não é isso, coordenador? Isso. A gente não vai de forma aleatória para um evento desse. Lá existe a CRPAM, que é um comitê regional de prevenção a acidente de comoto. E ele, junto ao Hospital Regional do Moro, eles vão passando dados estatísticos do número de acidentes. A PAE, a partir desses números, é que é solicitada a presença da Operação Lei Seca no local. Então, nós vamos, para fiscalizar, e além disso, esse ano estamos seguindo com a equipe de educação, que é uma equipe de pessoas que foram vítimas de acidente de trânsito e que foram capacitadas para repassar para os condutores a importância de seguir a legislação de trânsito. Tenente, a gente lembra também que aqueles condutores de veículos que forem abordados e for solicitado a eles fazer o teste do bafômetro, é importante fazer, porque a recusa pode ocasionar penalidades e penalidades graves, inclusive, não é? Pode até ocorrer a suspensão aí da CNH. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Isso mesmo, todos os condutores que serão abordados serão convidados para fazer o teste no etlômetro, o teste de alcoolemia. Você tem dois caminhos, pode fazer a recusa ou você efetuar o teste. Você se recusando, você automaticamente já é autuado com a multa de alcoolemia, que é de R$ 2.934,70. E além disso, vai ocorrer a suspensão da CNH na finalização do processo. Quem efetuar o teste, se o resultado ficar entre 0 e 0,04, a pessoa é liberada, porque não contém álcool no sangue. De 0,04 até 0,33, a pessoa é autuada por alcoolemia. Precisa ligar para uma pessoa habilitada para retirar o veículo do local. E caso de acima de 0,33, além da autuação de trânsito, o condutor é conduzido à delegacia, porque a partir dali é crime de trânsito. Muito bem, a gente agradece muito o primeiro-tenente Adriano Cunha por essas explicações e torce aí pelo sucesso da operação, que seja tudo tranquilo para vocês e que as pessoas que vão aproveitar o FIG, quem vai passar para o garanjo também, e que não vai necessariamente para o FIG, que eles possam ter a consciência de dirigir e não beber, e se beber, não dirigir. Muito obrigada, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, eu queria deixar o recado. Quem for curtir, pode ingerir bebida alcoólica, contanto que não conduza veículo. Se beber, não dirija, use o Amigo da Vez, tem motorista de aplicativo, tem táxi, procure qualquer forma, mas não conduza veículo ingerindo bebida alcoólica. Sua vida é mais importante do que isso, do que esse momento. Muito bem, muito obrigada e até a próxima. Conversamos aí com o primeiro-tenente Adriano Cunha.